Canal Empreendedores do Campo apresenta Cultivo Sustentável da Soja Oferecimento Lermen Agronegócios A evolução do campo passa por aqui Então no momento que você entra no manejo mais orgânico, entrando com composto, entrando com produção de matéria orgânica Para você ter palha, sombra, que segura umidade, que vai ajudar essa cultura a se manter em uma situação crítica de escassez hídrica Que é o que nós tivemos no ano passado A gente vai ter uma planta que vai aguentar melhor esse tipo de situação A gente serviu durante muitos anos para nossas plantas três letras É como você pegar um prato, passar no buffet do restaurante e se servir três coisas Quais são as três letras para o pessoal entender? NPK Mas a nossa planta não precisa só de NPK Ela precisa de outros Nós precisamos de cálcio, nós precisamos de magnésio, nós precisamos de boro Nós precisamos de outros nutrientes Você passar no buffet e encher o prato com nove, dez tipos de comida diferentes É o que eu sempre digo como exemplo Nós somos um ser vivo, a planta é um ser vivo Eu preciso mais do que três letras Eu preciso encher o meu prato com mais sortimentos Saladas, três, quatro, cinco tipos Eu pego carne, arroz, feijão, massa, batata Estamos com dez tipos de comida diferentes A planta não é diferente A planta precisa de sortimento E os compostos orgânicos formulados Que hoje tem empresas que fazem isso para a gente Onde é que você pode substituir cloreta de potássio por cinza, por exemplo É uma fonte de potássio diferente Ela não vai agredir o meu solo como potássio agrido Então a gente está buscando o composto formulado Conforme a análise Para suprir as nossas necessidades Faz a análise, vê se falta uma coisinha ou outra A gente complementa Mas assim, essa complementação Se nós pegarmos um exemplo da safra 2020-2021 Trigo e soja A nossa conta em termos de consumo de fertilizantes aqui É 5% químico e 95% composto Então nós estamos chegando muito perto do zero a zero Que é onde é que a gente quer chegar O ponto de equilíbrio Para depois trabalhar só manutenção E isso tem surtido um efeito Muito interessante Na cultura Porque você olhar um pé de soja Com a carga que nós temos aqui Com o tão pouco químico que foi colocado É sinal de que nós estamos no caminho certo É um sistema como um todo Porque trabalha, né? Tu está mais ou menos numa linha assim De usar o orgânico O composto natural Uma base E o químico só para Complementar 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 Falta eventual De algum item específico Outra coisa que a gente usou muito aqui esse ano Para complexo de doenças Por exemplo É o cálcio e enxofre Na base da calda bordalesa A calda bordalesa Vamos dizer assim Você pode Existe ela pronta para comprar Você pode produzir ela em casa Você produzindo ela em casa Nós vamos falar de trabalhar Talvez com 3 a 5 reais Por hectare de custo Você compra ela pronta Você compra ela Com 6 a 7 Mas ela está muito longe Do custo de um fungicida Que é 50, 60, 100 E a função é a mesma Isso é a mesma calda Que se usa para a uva Por exemplo Exato Está usando para a soja Para controlar complexo de doenças A calda bordalesa Ela só não vai pegar Ferrugem e mofo branco O resto do complexo Ela pega tudo Então Nós temos que buscar E isso a gente fez Aquilo que o comércio Não nos oferta na região aqui A gente foi e buscou Conhecimento e buscou fora O que a gente precisa Para trazer para a lavoura A sustentabilidade que nós queremos É mais difícil É e não é Vamos dizer assim O fácil é o que todo mundo faz É mais trabalhoso fazer Nesse sistema do que o convencional? Não diria mais trabalhoso O que na verdade tem que haver É uma mudança de conceito O que eu quero da minha lavoura amanhã? E isso que a gente faz aqui A gente fez um estudo mínimo Como a gente trabalha há muitos anos No sistema conservadorismo Vamos dizer assim Nós fomos aqui A propriedade é um pioneiro Em plantio direto Em 1987 De lá para cá A gente mudou uma série De coisas nos manejos Que a gente vinha fazendo Mas hoje Assim Via de regra Plantio na palha É obrigatório aqui Vamos mostrar aqui Vamos mostrar aqui para o pessoal Então Conceito de plantio direto Como tem que ser A soja está A uns 40 dias de ser colhida É 40, 45 dias da colheita E a gente tem resíduo aqui Da cultura anterior Cobrindo o solo Fazendo esse sistema Vamos pegar aqui Fazia 6, 7 anos Que não tinha mexido Nessa estrutura de solo Sempre fazendo só plantio em cima De plantio E a gente percebeu Que tinha uma camada Compactada Que não deixava infiltrar água 40 milímetros de chuva Coria água Fora para a estrada Coria fora da lavoura E em cima do experimento Que a gente teve aqui Nessa propriedade No ano passado Com os resultados Que apareceram A gente começou A buscar respostas O porquê No experimento A gente conseguiu Variedades Produzindo 75 sacas E não é quadradinho É 500 metros quadrados E área experimental Cada variedade Com quase 500 metros quadrados Então não é quadradinho Pequeno Feito com a plantadeira Plantando 16 linhas Vai e vem Deixa um espaço Planta outra variedade Maneja tudo igual Na área total Nós chegamos em 40 sacas No experimento Teve variedade Que produziu A mesma variedade Que deu na média 40 Ali deu 18 a mais Pô 18 sacas a mais É muita coisa Mas o que tem de diferente Para ela produzir 18 sacas a mais A primeira coisa Que a gente viu Que a fertilidade Naquele quadro do talhão Era 6.2 De pH Então o grau de fertilidade É um pouco maior Não tinha compactação Então a população Estabelecida Na hora do plantio Foi melhor 280 mil plantas No geral 220 Quer dizer Eu perdi 60 a 70 mil plantas Na área total Para compactação E aí O resultado Foi planejar A próxima safra O que nós fizemos Semeamos o trigo Antes de semear o trigo Fizemos a escoreção Com pó de rocha E composto orgânico Que a gente Que a gente buscou Sememos o trigo em linha E no ato Da semeadura No mesmo dia O escarificador Atrás Foi fazendo O soltar A 45 de fundura Um mês depois Nós tínhamos Uma das maiores enchentes Dos últimos 70 anos Aqui na região Foi uma coisa Para você que não era natural Aqui da região É assustador O que a gente viu Muito Ver a água Entrando na garagem De casa Morando a Mais de 500 metros Do rio Pois é Então Toda essa chuvarada Foram 400 e poucos milímetros 470 milímetros Em menos de 30 dias Não coreu água Fora dessa lavoura Ou seja Nós aumentamos A caixa d'água Da lavoura Nós conseguimos Aproveitar essa água Toda Para ficar armazenada Para que essa planta Agora Se ela precisar Pegar a água E a raiz Pôde descer Como a gente viu antes Ela vai buscar água Para suprir A necessidade dela Então O escarificar Não foi revolver Foi apenas quebrar Aquele manto De compactação Que a gente tinha A ideia aqui É não entrar Com esse escarificador Antes de 4, 5 anos Mas assim O que eu estou vendo Hoje aqui Com o manejo Que nós tivemos Com todo O complexo de composto Que se colocou Composto Esse já Nosso fornecedor Ele sempre diz assim Nós bombamos O teu composto Com bactérias Ou seja Aplicar o subtilis E o azuspirilo Lá No composto já Então Quando a gente Trouxe ele para cá A gente espalhou ele E nós tivemos ainda A graça De ganhar 5 milímetros De chuva Logo em cima Da distribuição Do composto Para que? Para que a bactéria Possa se instalar Se instalar no solo Então De nada adianta Nós jogarmos Essas bactérias Que são nossos amigos Se eu não tenho Estrutura Se eu não tenho estrutura Para ela sobreviver Então nós criamos Nos últimos 5 anos Estrutura Para ela se manter Agora nós vamos Populacionar Que essa é a ideia Quando assim Nós temos palhada Nós temos matéria orgânica Nós temos todo um manejo Aí Que está sendo feito De forma sustentável Com o mínimo De mecanização possível Para que a gente tenha Uma lavoura De custo baixo E com rentabilidade Não adianta colher Altas produções Em sacas Por hectare Com altos custos O risco é muito grande Então o nosso objetivo aqui é Eu sempre digo assim É produzir O máximo Gastando o mínimo É a mesma história Quando se discute Dose de defensivo Para uma lavoura Há uma diversidade Muito grande No conceito do produtor Quanto usar Eu penso que A melhor dose É usar O mínimo Do produto Com o máximo De eficiência Chegando no alto Aí eu consigo Fazer o que? Eu consigo enxugar A minha dose E nós fizemos isso Tirando 30% Só No defensivo Foi direto 30% Enxugar Esses 30% Foi muito Proveitoso Não só Para a sustentabilidade Da lavoura Para o bolso também Com certeza Aqui então É um trabalho Primeiro Estruturar um solo Para depois Tu partir Para essa parte De micro-organismos Para eles Ter um ambiente Que eles precisam ter Se tu pegar Uma lavoura Que vem Há anos Há anos Usando Só Químico Adugo Químico Muito Inseticida Fungicida Não adianta Tu entrar direto Com um produto Desses Que não vai ter Um ambiente Para eles Exato Tem um outro detalhe Por exemplo Quando a gente fala De usar mecanismos Vivos É Nós olhar aqui Tem um mato natural Esse mato natural Deve ter Sei lá 100 anos 150 anos 200 anos Não sei Desde que eu me conheço De gente Tem esse mato natural Aqui Se você Entrar nesse mato E começar a observar O que acontece Dentro dele Nós vamos ver Lá que lá Tem renovação Sempre tem planta Nascendo Tem planta Produzindo fruto Ou seja Tem um ciclo De auto renovação Não se irriga Não se aduba Não se planta Não se interfere Ou seja A natureza é perfeita Se nós pegarmos Uma análise De solo Lá dentro Dessa área Que está intocável Nós vamos ter Provavelmente Um equilíbrio Absurdo Entre nutrientes E vida biológica Por que? Porque nós Não interferimos Esse é um erro Que se fez no passado De trazer Para a nossa região Aqui Um modelo De agricultura Europeu Que é Trazido Para o sistema De neve Que nós não temos País tropical Eu sempre digo assim Nossa região Aqui Ela faz uso Em demasia De uma ferramenta Que destrói o solo Que é a grade Você Acaba Com Toda aquela estrutura De raiz Que se constrói Que leva anos Para construir Passa a grade E você Arrebenta com ela A propriedade Aqui tem Uma grade Tem O último ano Que se usou grade Nessas áreas Aqui foi 2016 De lá para cá Não se entrou Com grade Na lavoura Então nós estamos Tentando criar Galerias Com essas raízes Esses mix De planta Que a gente usa No inverno Por exemplo Eu planto trigo Um ano Um ano Planto cultura De inverno Misturada Mix de planta Eu quero diversidade De floração Diversidade de raiz Eu quero ter diversidade De massa verde Porque cada planta Uma completa A outra É o que acontece Na natureza Lá Olhar para o mato nativo Então a gente Por exemplo No ano No último ano Tinha trigo No ano anterior Tinha mix de planta O que era Esse mix de planta Aveia Centeio Nabo Ervilhaca Então juntar Quatro plantas Tinha trigo 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 Tinha trigo